E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 2, com a nossa querida Rebeca Simmer. E a Rebeca acabou de chegar do serviço, galera, e olha só o que aconteceu. Rebeca perdeu o cargo e agora ela é guarda de segurança. Rebeca agora trabalha das 20h às 2h da manhã e trouxe pra casa 336 simolions. Eu acho que aquela véia do vídeo passado fez alguma coisa, né? Ela mexeu os pauzinhos lá e ela perdeu o cargo dela de cadete, que ela ganhava 448 simolions, sei lá, coisa assim. E ela perdeu o emprego, cara, perdeu o cargo dela, foi rebaixada. Mas também ela chegou atrasada no serviço. Agora eu não sei se foi obra daquela mulher ou se foi porque ela chegou atrasada no serviço. Mas enfim. Outra coisa que eu tava verificando aqui, aquela bruxinha que a gente encontrou no vídeo passado, era a Linda Pinheiro. E a gente tinha que cumprimentar a Linda Pinheiro como se não conhecesse ela. E tava estranho, porque aqui a bruxinha que a gente conhecia é a Linda Pinheiro mesmo. E a gente já conhece ela, tem amizade com ela e é amizade verdadeira, ó. Já tem um a ver com ela. Estranho, né? Muito estranho. Mas enfim, a vida continua. Rebeca, eu acho que não é o seu lugar, não. Você acha que você tinha que procurar um emprego novo. Porque ela tem aspiração por conhecimento e talvez seja um outro tipo de cargo pra ela. Eu acho que é melhor ela procurar um emprego novo, cara. É, vamos ver se a gente procura um emprego. Procurar emprego aqui. Quem sabe a gente acha um cargo mil vezes melhor. O que ganha e melhor, né? Se não ganhar melhor, então não adianta nada sair daí, né? Mas algo que tenha a ver com o que você gosta. Qualquer coisa relacionada ao conhecimento, né? Artes, essas coisas que você curte bastante. Você é muito criativa. Você gosta de coisas relacionadas à arte. Então eu acho que você tinha que mesmo procurar alguma coisa melhor. O que ela achou? E ela já tá furufando o chão. E achou o osso. Vamos correr aqui, vamos correr. Vamos correr pra gente achar logo. Ih, a véia Macarty chegou. Quem é? É a Sarah Macarty, eu acho o nome dela, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ai, pausa, pausa, pausa. Ela está de mau humor. Tadinha. Quem é? Sarah Macarty. É essa véia que fez ela perder o emprego dela. Na realidade, ela não perdeu o emprego. Ela perdeu o cargo. Um cargo um pouquinho maior do que ela está agora, né? Então, bora lá. Vou tomar banho. Ih, meu Deus. Cadê ela? Sai daí. Sai daí. Se a mulher sair daqui, ataca ela. Safada. Acaba com ela. É fight. Muito bem. A véia safada. Você me fez perder meu cargo, seu véia. Quem vai ganhar, galera? Quem vai ganhar? A véia Sarah ou a Samanta? Ui. Aê. Rebeca está saudável de novo. Muito bem. Opa, quem está chegando aqui? É o Gavário? Narciso Gavário. Espera aí. Eu quero falar com você. Por que eu não tenho interação contigo? Ah, caceta. Quero falar contigo. Onde é que ele mora? No primeiro andar? Acho que é no primeiro andar. Bate na porta do Gavário. Quero falar com ele. Mano, mas está muito lerda essa mulher. Pela mãe do guarda. Onde é que ela vai? Para o trabalho? Ah, não. Não vai, não. Não vai para o trabalho, não. Vamos pedir outro emprego para você. Bate aqui. Nós vamos conseguir outro emprego para você. Não vai, não. Não estou com vontade de sair agora. Talvez depois de eu te conhecer melhor. Então vem aqui, caraca. Ué. Isaías. Narciso. Maria não está em casa. Narciso, sai. Que bosta, mano. Que cara chato. Então tá. Ele não quer sair. Vamos procurar... Vamos procurar emprego. Vamos procurar emprego. Cara chato, mano. Vamos abrir os classificados aqui. Vamos ver o que temos de bom. 147 por dia é ruim. Videogame. Jogadora de videogame. Legal. É pouco. Vou procurar novamente. Aventura. Estagiária do embaixador. 172, não. Tá feia, hein, gente. Tá feia a coisa. Não tem emprego bom. Inteligência. Como assistente de investigação. Das 11h18. 7 horas por dia. 225 por dia. Trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ai. Não sei. Acho que acabou os empregos. 126. Carreira oportunista. Carregadora de tacos. Não. Não, não. Que carregadora de tacos aqui? Tem mais outra aqui. Carreira médica. Como emergencista. Carreira médica, mano. Não. Carreira médica não é legal. Acabou. Não tem oportunidades pra ela aqui hoje. Mas a gente pode tentar olhar no jornal. Quem sabe? No jornal. Tá aqui. Tá aqui o jornal. Procurar emprego. Deixa eu ver. Não. Não faça isso que eu não gosto. Ela tá querendo destruir as coisas, cara. Que isso. Vai arranhar aqui, ó. Aqui é teu lugar de arranhar. Ela tá com raiva. Ela tá com raiva, porque... A Samanta não dá atenção pra ela. Então, ela fica com raiva e quer destruir as coisas. Entendeu? Os bichinhos são assim. Você não pode deixar eles sem dar atenção pra eles. Porque senão eles ficam bravos. Né? Vamos ver se tem aqui no jornal se vai ser a mesma coisa ou não. Aventura, a mesma coisa. Mesma coisa. Médica. Nada diferente. Videogame. Não. Não tem nada. A gente procura em outro dia. Outro dia a gente procura. Vamos dar uma limpada nisso aqui, ó. Que tá muito sujo. E ela tá com fome. Grelhar cachorros quentes. Onde ela vai grelhar? Tem grelha aqui? Acho que não, hein? Ah, tem que botar comida pra gata, ó. Ela tá com raiva porque... Ela não olha pra ela, tadinha. Que isso? Vocês viram como é que ela limpou o prato? Ela lambeu o prato. Simplesmente. Que nojenta. Credo. Que coisa horrível. Credo. Ela vai grelhar lá embaixo. É, eu sabia que ia ser assim. Ela vai grelhar aqui. Quem é esse? Juan? Também não dá pra falar com ele. Eu tô querendo achar o cara. O Gavário. Pra falar com ele. Mas ele não quer papo comigo. Olha essa aramacate aí, gente. Oh, 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 oh. Olha, olha só. Fulminando com o olhar. Beleza, hein? Nossa, mano. Ela veio grelhar aqui embaixo. E vai subir pra comer. Em vez de comer aqui mesmo. Tem mesa aqui embaixo. Mas ela vai subir. Não acredito nisso. Ai, meu Deus. Onde que tá todo mundo? Será que tem alguém lá em cima? Tem ninguém lá em cima. O pessoal nem usa muito isso aqui, né? Poxa, ela podia usar isso aqui, hein? Ela quer se tornar uma bruxa, gente. Será que eu me transformo em uma bruxa? Bom, eu posso me transformar e depois me destransformar se eu tomar a poção, né? Vamos ligar. Vamos ligar pra bruxa. Vamos chamar ela aqui. A linda Pinheiro. Convidar. Meu amigo pode ir também? Vai, manda aí. Parece ótimo. Estarei daqui a pouco. Uma bruxa com roupa de inverno, gente. Ela trouxe uma bruxa amada. Teleporte, vem cá. Cumprimenta aí. Abraçar. Amigável. Minha nossa. Conversar. Papiar. Ensinar-me Caminho da Luz. Vai ganhar 5 mil pontos de aspiração, hein? Se ela se transformar numa bruxa. Olha lá. Chega. Ah, não. Vai embora, cara. Não acredito nisso. Que a mulher foi embora, cara. Não acredito. Sinceramente. Ela tá ficando amiga da bruxa amada. Ai. Que tenso, cara. Que tenso. Chama ela de volta, cara. Chama ela de volta. Bora. Quem manda você ir embora, linda? Não, cara. Não acredito. Ela tá dormindo. Quer ver? Tá bom. Fazer o que? Não deu certo dessa vez. Porque tava tarde demais. Ela quer o que aqui? Comprar uma bateria? Comprar contrabaixo. Vai ficar querendo. Sinceramente. Brincar com o Pongo. E se transformar numa bruxa. Que tenso. O Pongo já foi embora. Bom, é outro dia. Vamos ver se a gente se mudou aqui o esquema de emprego. Para de dormir. Vamos ver aqui antes de qualquer coisa. Malu já vai trabalhar daqui a pouco. Acorda, Malu. Arquitetura como assentadora de tijolos. Militar como recruta. Olha, R$3,50 por dia. Esse é o maior que eu tô vendo por aqui agora, hein? Carreira policial como guarda de segurança é o que ela tá. Culinária. Caixa de drive-thru. Não tem carreira artística nessa coisa? Esportista, mascote do time? Não. Cara, vamos pegar aquele emprego lá que paga R$3,50. Então, vamos pegar aquele lá que é melhor. E a gente sai dessa carreira policial aí. E vamos ser carreira militar. Por enquanto. Sério, caralho. Aceitar emprego. Eu nem vi os detalhes do emprego, mas tudo bem. Eu sou o recruta. Muito bem. Das 7 às 13. Muito bem. Trabalha... Tem duas folgas na semana e tá bom demais. Perfeito. Ela precisa ter mais um amigo. É bom pra promoção. Vamos fazer amizade. Fazer amizades. Fazer amizades. Cadê o Malu? O Malu tá indo trabalhar. Pronto. Eeeh, bruxa. Volta aqui. Eu queria falar contigo. Chama ele. Sério, canata. Tá todo mundo indo trabalhar. Ninguém vai parar pra conversar, não. Ela só vai trabalhar amanhã. Então, ela tá com o dia inteiro de folga. Terezo... Covertar, seduzir. Quem é esse Terezo? Terezo Martinez. E ela tem medo de queda de elevador, ó. Ai, o cara vai embora. Que ódio, mano. Que ódio. Então, vamos pegar essa véia aqui pra conversar, então. Vamos conversar. Não, mas não dá pra falar sobre... Sobre Rob. Ela quer conversar sobre Rob. Pedir reparo. Ah, não dá, gente. Tá tenso isso aqui, cara. O que é isso aqui? Nada. E essa cidadã aqui? Samira Punks. Tá passando. Tá passando muito rápido, meu gosto. Então, já que não dá, então vamos fazer buraco, então. Vamos fazer buraco, vai que a gente encontra um tesouro milionário aqui. A gente fica trilha ardária. E aí não precisa nem trabalhar mais. Vamos fazer buraco. Buraco, baraco, mais buraco. E se você está assistindo esse episódio, até aqui, muito obrigada. E já não esquece aí de deixar aquele likezinho maroto. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se você está chegando hoje no canal, seja muito bem-vindo. E fale para os seus amigos também, que eu faço vídeos de The Sims. Vídeos de Minecraft. Vídeos de Warface. Vídeos de vários tipos de jogos aí. Ark também, bastante. Chame os amigos. Vamos fazer o canal crescer. E o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentário. Fazer comentários e comentários. E deu object error. Reset. 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 Nada. Beleza. É isso aí, então. Super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Vídeo.